Fala meu povo ligado aqui no GamesDSX Hoje estou aqui com mais um vídeo comentado do detonado do game Castlevania Curse of Darkness Vamos continuando aqui pessoal, eu não vou matar eles, eu vou continuar reto aqui Porque se eu não me engano Aqui está, o chefão da Forest of Tigray Moon Hum, aqui então pessoal nós vamos encontrar um, meio que um minotauro Podem ver ele é, ele é bem grande E nós somos, digamos, obrigados a roubar ele para fazer todas as armas e é bem difícil Mas vamos lá, é difícil mas não é impossível Matar ele não é difícil até O problema é que é para roubar ele Por isso que eu nem vou botar o meu Magmarge lá Porque se não é que faz o meu Magmarge meio louco matar ele Quando eu ver o Magmarge mata ele lá, aí não tem como roubar ele Vou esperar Ele fica tocando aí Ele fica tocando aí esses Ele fica tocando agora esses Ele arranca aí os pedaços aí da Os pilares Fica tocando no Hector É, ele nunca acerta nenhum né Porque É, quase impossível né Ele acertar Podem ver né, é difícil de matar ele Ele fica bem distraído E daqui a pouco já não tem mais clara para ele tocar Se eu não me engano, enquanto ele não toca todos os pilares que tem em volta, ele não para Vamos ver, tem mais um Dois Três Quatro Não, ainda tem bastante Tem uns seis, sete Mas podem ver ali ó Poucas vezes eu venho e dou umas espadadas aqui nele E já tirei quase Digamos metade da metade da vida dele Vamos ver que dá mais uma Espadadinha nele Tirar um pouco mais de vida Vamos aqui, vamos atacando ele Aproveitar enquanto ele ficar Parado ali que nem um bobo Vamos tirar um pouco da vida dele Vamos aí Já tiramos mais a metade da vida dele aqui pessoal Agora as x-plares estão acabando Daqui a pouco ele para com eles Ali ó pessoal, é nessa hora que tem que roubar ele Quando ele dá esse pulo Aí você tem que dar um pulo, digamos Mais ou menos na direção que ele vai cair Aí na hora você pode apertar a bolinha e conseguir roubar ele Ali ó pessoal, vocês viram eu quase consegui Mas você tem que dar um pulo e ficar meio perto dele E cuidar para ele não lhe acertar ali Porque é difícil Como eu falei para vocês, é bem complicado roubar ele Pode ser mais complicado, mas nem consigo Vamos lá Quase, agora faltou pouco Aí ele vai pular mais uma vez Mas me acertou agora Quase Quase Ah, agora ele me acertou Quase Quase Ah, agora me acertou, desgraçado. Ah, agora ele tá dando esses girinhos de bicha dele, hein. Me acertou de novo. Aí, pessoal, conseguimos roubar ele. Devil Iron. Agora eu vou botar o meu E.D. Magmaid pra conseguir matar ele mais rápido. Agora sim, vamos lá. Força total por cima dele. Podem ver, ele não é difícil de matar, ou difícil é de roubar mesmo. E ele já matou ali o meu E.D. Vou pegar a fadinha agora pra ficar aumentando a minha vida. Opa. Opa, ele me acertou agora. De novo. Agora ele fica dando esse girinho de bicha dele. Mas ele já tá quase no fim da vida dele. E aí, pessoal. Matamos, pessoal. Matamos, então, o chefão da Forest de Active Grand Moons. E não se esqueçam, né, pessoal, de roubar ele. Porque o material que ele dá é muito importante. E não tem como você conseguir ele em outro lugar do jogo. É só aqui mesmo. Não tem como você roubar de outro monstro. É, aqui é o único lugar que você consegue um Devil Iron. Aqui então, pessoal, o comecinho da Cordova Town aqui. Aqui, não sei se vocês se lembram da Baligia de Montanhas aqui. Os nossos amiguinhos. Agora eles estão com um level bem mais alto, né. Aí eu vou botar a equipe especial. Pra nós evoluirmos a nossa fadinha. Mas não é nessa fase ainda que nós vamos precisar dela, pessoal. Dá uma olhadinha aqui.